Oi pessoal, prontos para mais um vídeo, prontos para mais indicações, eu espero que sim, porque hoje a gente te trouxe coisas muito legais para vocês, coisas que a gente descobriu recentemente, então de última, eu já quero agradecer a todos vocês que vêm aí mandando para a gente sugestões, isso é muito importante, vocês ajudam a gente a fazer o LAM, então nosso muito obrigado, com a participação do Vigia, passando na rua, querendo dar um oizinho para vocês, oi Vigia, ouviu? Espero que vocês tenham ouvido, então, é isso, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificação, já deixa o joinha, feito isso, bora para a abertura e volta aqui comigo 1. Fun Story, Coincidência em Família Filme do ano de 2018, com romance, drama e uma pitadinha de raiva que ficará por sua conta, já adianto que a trama inteira é um tanto quanto contraditória ao título, não demorará a vocês entenderem o porquê, o filme conta a história de um pai que passa horas no dilema, se revela ou não para a filha, um segredo pesado que envolve a noiva dela, Sim, já começa nessa tensão, e assim, quem não aprecia spoiler, melhor esperar a próxima indique, pois nessa é impossível evitar, tá? Juro, partindo do princípio, que, interpretada por Emily, Beth e Richard, a pedido da futura esposa Nick, interpretada pela atriz de Anna Winters, ao ir ao velório de uma amiga que não via por algum tempo, fica responsável de dar carona ao sogro, Sogro esse, que nunca conheceu pessoalmente, mas que foi convidado pela moça, a passar uns dias em sua casa, já que tinha um problema de relacionamento, e queria resolver as coisas antes do casamento, Eis que nesse pequeno período juntos, juntos que se entenda dividindo o mesmo espaço, Kim e o ex estranho Walter, interpretado por Matthew Glaive, cria uma conexão bizarra de momento, exatamente, dessa aí que vocês estão pensando, dá pra acreditar? Pois é, simplesmente, no meio do caminho, acabam ficando, é que eu sei, mas é o que rola, e daí por diante, a pergunta de um milhão de dólares é, Contar ou não contar para a traída da situação? Traída não, duplamente traída, um dos agravantes, é que o cara só entende a furada na qual se meteu, no instante em que ao chegar ao destino, Sua filha, que nem desconfiava ser lésbica, tasca um beijão de cinema, na mulher com a qual, fez mais do que contar pedrinhas na estrada, E aí, será ele uma vítima também? A questão é, repito, e aí? Olha, acho que já entreguei demais, né? O resto vocês vão ter que descobrir assistindo, mas já quero saber, e se fosse com vocês, perdoavam? A minha resposta é, tô fora! Quanto ao filme, por enquanto, segue no link na descrição aqui mesmo no YouTube, não tem erro, aproveita antes que ele suma! Quanto ao filme, por enquanto, segue no link na descrição aqui mesmo no YouTube, não tem erro, 2. Gravado nas estrelas Filme nacional em curta, recém lançado agora em 18 de fevereiro de 2023 pela Mundiarte, que em exatos 32 minutos e 26 segundos de duração, conta o drama de três universitárias, tentando sobreviver no Brasil atual, destruído pela guerra, Enquanto, precisam lidar também com o fato de nunca terem se dado muito bem, especialmente, duas delas, Lívia e Alana Motivo? Um amor antigo, nunca correspondido, de quem por quem, Gerli? Isso eu não vou dizer, lógico, mas posso adiantar que a trama é bem legal, diferente, bem construída, e o principal, conta com ótimas interpretações, e um desfecho que olha, enfim, é melhor vocês assistirem para tirar suas próprias conclusões. Portanto, segue o link na descrição do vídeo, é só apertar o play. 3. 4 more shots, please Produção indiana, originalmente de 2019, indicada ao Emmy Internacional, que tem como protagonistas, quatro jovens amigas. Domine, uma jornalista feminista, que tenta melhorar o mundo com suas matérias. Apenas tenta. Mandiana, uma advogada separada, mãe completamente insegura consigo mesma. Cid, a mais nova do grupo, que desde pequena tem problemas de relacionamento com a mãe, que não aceita como é. E por fim, o Man, a razão de estarmos aqui, aliás, uma delas, porque olha quem é a outra. Exatamente, esse rostinho, nós já conhecemos bem, do sensacional clássico lésbico, I can't think stride, muito já falado aqui no canal, né? Como esquecer da tala vivida por Lisa Ray, hein? Mas nessa outra história, a gata se chama Samara Kapoor, E é uma famosíssima estrela de cinema, que ao contratar uma personal trainer particular, para prepará-la para seu mais novo papel, acaba se apaixonando por ela. Ela quem? A nossa tatuada favorita, claro. E só esse já é um motivo pra lá de suficiente, para queremos apertar o play, certo? Só que a trama não é exatamente focada nas duas, é bom deixar isso bem avisado. O ponto positivo, é que os demais personagens também nos prendem a trama inteira. A amizade entre todos é incrível. O negativo, é que demora um pouquinho para termos o que mais buscamos. O que buscamos? Ha! Isso, um montão disso. Mas calma, quem acredita, sempre alcança. Ao começar a assistir, não desiste não, pois no fim desse arco-íris, tem um potão de ouro. Bobeiras à parte, forma o Short Please, especialmente para os amantes de séries de dramédia, é perfeita. E pode ser encontrada na Amazon Prime e online. Super, super, super recomendo. Você terá ótimas doses de distração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra finalizar, Amor Violeta. A doce história de uma garota lésbica, que só desejava ser feliz, porém, encontrou naquele que mais deveria protegê-la e amá-la, o motivo de fugir. Ou melhor, de continuar lutando, contudo longe da única pessoa que queria por perto, mas que não estava nem um pouco pronta para enfrentar o preconceito a seu lado. Tradução, bye bye, né? Quem não cuida, perde. E é nessa que a nossa protagonista, bastante decidida por sinal, se joga no mundão afora de cabeça. Conhecendo novas e interessantíssimas possibilidades. Com isso, nos deixando na cruel dúvida de qual seria seu final ideal. Rebobinar a fita um pouco e acertar os ponteiros com o primeiro e antigo amor, assim que esse resolver acordar e correr atrás do prejuízo. Ou, ativar o passado no passado, tocando em frente e investindo pesado no novo. Ah, segue lançada a sorte da moça. E para você saber em qual direção o coraçãozinho dela baterá mais forte, segue também, link na descrição do vídeo, só ir acompanhando. O que, o que? Agora é só o que? Só procurar, só assistir, só aproveitar e já sabem. Dúvidas, pedidos, sugestões, não, tem erro. O nosso e-mail está sempre aqui disponível, está sempre aberto para vocês. E novamente, muito obrigada a cada um que vem aí colaborando com o canal, cada um que vem aí colaborando com sugestões. E vocês fazem o L&M, a gente está aqui com vocês, então o nosso, muito obrigada, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Beijo, até quem é? Beijo, até quem é? Beijo, até quem é? Beijo, não posso esquecer não. O pessoal fica bravo. Então, beijo meu também. Tchau.